Bom dia pessoal, olha só, hoje eu estou aqui para mostrar o meu galo, o nome dele é Doritos, eu ganhei no sorteio do Bingo lá na creche, eu tinha já comprado três cartelas, aí na hora assim, a professora da minha filha falou assim, quer mais uma? Aí eu falei, eu quero, aí comprei mais uma, aí foi assim, toda a cartela, preenchi tudo, ganhei esse galo índio gigante, dizem que ele fica com os 8 quilos, sei lá, 10 quilos, vai ficar enorme, e eu vou mostrar para vocês, assim que ele for crescendo e tal, aqui no sítio tinham outros galos, a gente tirou alguns para poder botar na panela, desculpe aí os vegetarianos, mas a gente não sei se sacrificar, e está no freezer, para ele, o dono do quintal, o dono do guerreiro, porque eles estavam brigando muito, brigando muito, e ele não estava feliz, agora ele está andando livre e leve e solto, tomando conta de todas as galinhas aqui do sítio, ele não consegue nem abaixar direito para ciscar? Oi Doritos, tudo bem Doritos? Você é muito legal, muito simpático, Oi, dá um oi para a câmera, para você ficar famoso, Doritos, cococo, você já está tomando conta aí das amiguinhas penosas? Para Brutus, Oi Doritos, Brutus, ele vai te pegar Brutus, Brutus! Viu, ele não é qualquer galo não, hein? Hã? Ele é forte, encarou até o cachorro, muito bem Doritos, bota a ordem nesse quintal Doritos, coloca o quintal, Hã? Esse Brutus é muito chato, Então é isso, meu galo Doritos, assim que ele tiver filhotinhos, eu mostro para vocês se os pintinhos vão ser bem grandes, igual a ele, ou se vão ser pequenininhos, igual as mãezinhas, as galinhas penosas. Tchau galera! Tchau! 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 Obrigado.